Ela sabe que o Otávio continua me amando, que ele só ama a mim. O que posso fazer pra te acalmar? Simone quer afastar a rival a qualquer preço. Se eu pudesse comprar a Fazenda Narvaez... O problema é ela querer vender. Nesta sexta, 5 da tarde... Vim procurar você. Eu posso saber por quê? Pra te propor um negócio. Um negócio magnífico. Não acho que a fortuna dela vai resistir muito tempo. Ela que fique na ruína. E que seja logo. Coração Indomável. Coração Indomável.